E você sabe, o governo pretende incorporar 40 milhões de pastagens degradadas aqui no Brasil nas áreas produtivas. E para isso, criou um comitê interministerial que vai coordenar o programa destinado a recuperar e converter essas áreas. Para falar sobre este tema, eu converso agora com o diretor de consultoria, biomarketing e nosso colunista, José Luiz Tejom, que está aqui conosco. Bom dia, professor Tejom, prazer em falar com o senhor. Prazer meu, Leandro. Uma honra falar contigo ainda essa manhã sobre esse tema, que é um tema interessantíssimo, Leandro. Você deve estar acompanhando. E o ministro Fávaro nomeou o Carlos Augustin, o TET, para ser o coordenador desse programa interministerial. E eu dei um alô pro TET, que eu quero acompanhar de perto isso. Porque, olha, Leandro, mais do que um programa de transformação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas em áreas modernas, isso será um plano de revigoramento do produto interno bruto brasileiro. É praticamente um plano que transformaria o país em 10 anos, essa é a ideia, no maior, no número um produtor agropecuário brasileiro. E vem aí o que se espera desse plano, que o próprio TET, que é o coordenador, tem dito, nos próximos 60 dias, um plano estruturante. Porque vai precisar de infraestrutura, vai precisar de investimentos em tecnologia, investimentos em agroindustrialização, investimentos na área de serviços, de fundos, de recursos. E, necessariamente, algo que precisará ser feito, Leandro, é um plano de negócios. Quer dizer, nós vamos aumentar uma produção brasileira, ela tem que ser, espero, diversificada. Temos aí oportunidade de diversificação de culturas e, ao mesmo tempo, necessidade de agroindustrialização. E imaginando, então, que será necessário um plano de negócios também, Leandro. Ou seja, o que vamos fazer, para quem vamos fazer, como vamos vender, quem vai vender, tem aí um plano estratégico também, um business plan, como se chama no mundo empresarial, um plano de negócios, um plano estratégico de marketing, a partir de adicionar 40 milhões de hectares numa produção sustentável, etc. E, olha, o comitê interministerial é gigantesco, viu, Leandro? É um comitê que envolve, além do mapa do nosso Ministério da Agricultura, envolve o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, envolve a Fazenda, Relações Exteriores, também o Meio Ambiente e Mudança do Clima e outros órgãos, como o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Embrapa, o BNDES, representantes da agropecuária, da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e a sociedade civil. Portanto, Leandro, esse plano, eu espero que o Carlos Augustin tenha aí uma missão de suor muito grande, mas que possamos conduzir para um projeto nacional importantíssimo, porque o mundo inteiro vai ficar muito impactado com esse projeto. Significa praticamente dobrar a nossa área agricultável sem tirar uma árvore sequer, ao contrário, plantando árvores em modelo, como é o modelo Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta e necessariamente com impactos sociais, com cooperativismo e agroindustrialização. Então, Leandro, eu estou aqui numa expectativa aqui de brasileiro, prestando atenção nisso e vou ficar de olho aí nesse trabalho para trazer, porque se esse trabalho for bem conduzido, eu espero que seja, tem tudo para ser, significa um projeto de multiplicar o produto interno bruto brasileiro, não só o setor do agronegócio, mas terá um impacto gigantesco no PIB brasileiro, que está precisando de uma injeção na veia, meu caro Leandro. Sr. Tejom, olhando essa lista aqui, a gente pode dizer que a inteligência brasileira está reunida ali para discutir essas questões. A mim me parece, por exemplo, entre esses representantes, que a agroindustrialização está dentro dessa perspectiva e a percepção de que é necessário criar condições financeiras, ou seja, linhas de crédito muito claras, porque o Banco Central, por exemplo, está envolvido nesse processo, até mesmo para facilitar o acesso ao crédito, para poder fazer os investimentos e fazer aquilo que o senhor tem falado aqui, que é talvez induzir de alguma maneira, mas induzir no bom sentido, claro, a produção brasileira do agronegócio, casada com esse processo de agroindustrialização, para que a gente ofereça produtos no mercado que tenham valor agregado. Condições para isso, me parece que é uma porta que está se abrindo, que é incrível e que a gente não pode perder essa oportunidade. É, Leandro, e é em cima de um assunto, de um ativo que o Brasil possui. O Brasil possui recursos humanos que sabem fazer isso. Nossas produtoras, nossos produtores. Eles são os únicos, eu diria, nem diria, porque quando você olha o cinturão tropical do planeta Terra, que é onde nós estamos, dentro das condições de produção tropicais, nós temos recursos humanos desenvolvidos com muito suor, com muito sacrifício, com muito sofrimento, recursos humanos desenvolvidos nos últimos 50, 60, 70 anos aqui no Brasil, espetaculares. Produtoras e produtores, famílias agrícolas, temos cooperativas, temos empreendedores e temos ciência e tecnologia. Estamos fazendo aqui, fizemos em 2023, 50 anos da Embrapa. Eu estou ansioso para ver o livro que deve ser lançado agora, o livro físico da Embrapa. Portanto, nós temos aqui uma condição brasileira única no mundo. E esse programa, a minha expectativa é que ele seja não apenas um programa brasileiro, mas ele vai ser um programa mundial. Ou seja, o Brasil vai ser para o mundo efetivamente o exemplo do desenvolvimento econômico, social sustentável do planeta Terra, a partir do cinturão tropical, que é a grande massa humana deste planetinho aqui, meu caro Leandro. Maravilha, professor Tejom. Eu acho que nós, brasileiros, já demos demonstração de como o investimento em ciência, tecnologia e inovação, ele, de fato, muda o perfil da agricultura brasileira. Basta a gente olhar esses últimos 50 anos e ver o que a Embrapa fez nesse cerrado, que era considerado uma terra fraca, que não produzia nada, e, no entanto, hoje é um grande celeiro de oferta de alimentos para o Brasil e também para o mundo. Professor Tejom, é sempre um prazer enorme conversar com o senhor, viu? Volte sempre. Prazer. E que o nosso amigo Tete leve isso aí para frente, coordenando esse trabalho, viu? Tomara, professor, tomara. Vamos lá. Prazer, bom dia para o senhor. Saúde e paz. Abraço, obrigado.